Música Começou a tramitar na Câmara Municipal de Ponte Nova no dia 7 de maio o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais que recomenda a rejeição das contas do exercício de 2014 do ex-prefeito Guto Malta do PT. De acordo com o documento estadual enviado ao presidente da Câmara, vereador Léo Moreira do PSB, o Tribunal comunica que foi emitido o parecer prévio sobre as contas do município no que se refere a abertura de créditos suplementares e especiais nos valores de R$ 245.284,43 e R$ 2.103.588,38, bem como de créditos suplementares 1 especiais sem recursos disponíveis no valor de R$ 3.224.956,22 contrariando o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Federal de número 4.320 do ano de 1964. De acordo com o ex-prefeito, não houve nenhum ato de dolo ou improbidade administrativa. Nós tivemos aí uma questão técnica de redação, no colocar as leis para serem aprovadas. Sempre, durante muitos anos, o modelo de redação das leis de abertura de crédito especial e de crédito suplementar sempre seguiram um padrão. E o Tribunal de Contas sempre aprovou as contas, nunca colocou qualquer tipo de obstáculo, qualquer tipo de recomendação. O que aconteceu, Clarice, eu gostaria de deixar isso bem claro para as pessoas, é que a rejeição não significa que o Guto Malta tenha roubado o dinheiro, tenha desviado o dinheiro, tenha se apropriado o dinheiro, tenha trazido prejuízos para as contas da prefeitura. Não tem nada disso, graças a Deus. O que houve foi um entendimento que mudou de um ano para cá. Se você pegar a conta de 2013, a mesma lei de 2013 é a mesma lei de 2014. O parecer agora será analisado pela Câmara de Vereadores, que tem prazo legal de 120 dias para decidir se aceita ou não o parecer. Na época, as leis e as contas foram aprovadas pela Casa Legislativa. Porém, faltou determinar o limite de gastos, algo que, conforme o ex-prefeito, não ultrapassou o previsto em lei federal. Se você pegar o relatório do Tribunal de Contas, no final ele fala, apesar da abertura dos créditos especiais e suplementares não terem ultrapassado o limite estabelecido na lei, rejeito as contas. O Tribunal de Contas não é órgão do Judiciário, é um órgão auxiliar do Legislativo, é um órgão de controle, de assessoramento ao Legislativo para poder fiscalizar e controlar os atos dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então nós estamos, na verdade, tratando um parecer de opinião, uma opinião, ele está opinando para se rejeitar. Agora, quem decide é a Câmara Municipal de Ponte Nova. Conforme nota enviada pela Casa Legislativa, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara, ou seja, pelo voto de nove vereadores que sejam contrários ao parecer. Após a votação, a deliberação referente às contas do município será consolidada em decreto legislativo que deve ser encaminhado ao Tribunal de Contas para os fins de direito. Ainda conforme nota da Câmara, o parecer prévio do Tribunal está na pauta da reunião da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, da qual fazem parte os vereadores Sérgio Ferrugem, do PRB, Hermano, do PT e José Osório, do Avante. O ex-prefeito está confiante e tranquilo de que não cometeu nenhum ato ilegal. E aí nós vamos agora, o presidente Léo Moreira já fez uma portaria disciplinando o andamento do processo, nós teremos a oportunidade de comprovar que não houve nenhuma irregularidade, que tudo que foi feito foi feito dentro da lei, dentro dos limites que a lei estabelece. Então eu não tenho dúvida com relação a isso, estou muito tranquilo, não é ato de improbidade, não é ato que me torne inelegível e não é ato que me torne indigno de remerecer a confiança das pessoas.